As igrejas atuais mais parecem como casa de shows do que a casa de adorar a Deus, isso porque homens e mulheres vão até a igreja com um propósito bem diferente do que buscar a Deus. Em que isso edifica a igreja? Diante dos seus olhos essas cenas. E uma pergunta, isso é unção ou emoção? Enquanto para alguns a unção é a presença marcante do Espírito Santo de Deus, para outros a unção já é um tipo de sentimento, tão forte que uma pessoa expressa de uma forma muito eufórica, e muitas das vezes chega até a assustar os outros irmãos. E os pastores estão sendo alvo de críticas por estarem sempre expostos a situações um tanto incomum. Para uns, pura unção, para outros, pura emoção da carne. Então já vai deixando o seu like abençoado aqui no canal, porque vamos conhecer a partir de agora, coisas absurdas que aconteceu na igreja. No mundo evangélico, tem bastantes situações bizarras que acontecem dentro de igrejas. Esse povo está se superando cada vez mais, e está cada vez mais ganhando destaque na internet. Nas igrejas evangélicas, é muito comum usar cidadança como uma forma de evangelizar. Assim como se usa o louvor, a dança é fundamental. Mas nessa igreja, os irmãos levaram a dança para outro nível. Veja só isso! A partir de agora, vai começar! Senta, senta, senta! Senta, senta, senta! Vai, senta, senta, senta! Gente, a pastora falou, não é, mas é isso! É isso, Jesus tem poder! Taki 복do, taki taki, taki 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 tachi t49 t2k3k kkkk kkd3kkkkkk,kakdkkkkkkkkkdkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkwkkkkkkkkkkkk! L confession! Boa! Se tudo der certo Se tudo der certo Vai 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 Na internet quando algo estranho é compartilhado Logo gera uma enorme discussão Como essa cena A gente vê cada coisa por aí Que não dá para acreditar Realmente a internet é um mundo de informação Na palma da nossa mão Graças a essa tecnologia Que temos cenas como essa Veja só isso No mundo evangélico Tem bastante situações bizarras Que acontecem dentro de igrejas Esse povo está se superando cada vez mais E está cada vez mais ganhando destaque na internet E aí A CIDADE NO BRASIL Diante dos seus olhos, essa cena. A Igreja Evangelica tem a finalidade de alcançar vidas para Jesus através da pregação da palavra, que é a Bíblia. Mas, infelizmente, muitos dos pastores acabam sendo cada vez mais alvo de críticas pelas situações que passam. Por cometerem algo engraçado ou assustador, são expostos na internet. A CIDADE NO BRASIL E a pergunta é, cenas como essa servem para quê? Edificar a Igreja ou envergonhar cada vez mais o Evangelho de Jesus? E aí, tá curtindo o vídeo? Tá sentindo a presença de Deus? Então não esquece de deixar o like aqui e comente o que você acha dessas coisas absurdas que acontecem nas igrejas. A cena que vamos ver agora aconteceu lá nas gringas. Wake up! Sit up! Eat quickly! Today, no time, no time. Eat quickly! Lembre-se de tempo. Vamos lá! É por acontecimentos como estes que os pastores estão cada vez mais sendo alvos de críticas, por estarem sempre expostos nessas situações um tanto bizarras. Para muitos que professam a fé em Jesus, a grande maioria das igrejas evangélicas atuais estão deixando a essência do cristianismo de lado. Eles estão cada vez mais adaptando um estilo mais moderno, seja nos louvores, nas pregações e até mesmo no comportamento. E no meio disso tudo surge aqueles pastores que extrapolam um pouco os limites nas igrejas. Enquanto para alguns a unção é a presença marcante do Espírito Santo de Deus, para outros a unção já é um tipo de sentimento, tão forte que uma pessoa expressa de uma forma muito eufórica. E recebe agora! Recebe agora! Recebe o que tenho eu! para ter a mara com a bebe teca! Au! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.